Mais um setor vai ser beneficiado com a desoneração de impostos. A partir de junho, o governo vai deixar de cobrar PIS e COFINS sobre o transporte coletivo em todo o país. O anúncio foi feito hoje pelo ministro da Fazenda, Guido Mantega. As empresas de trens, ônibus, metrô e barcos que transportam passageiros recolhem 3,65% sobre o lucro para o PIS-PASEP e para a COFINS. Nos próximos dias, o governo vai editar uma medida provisória liberando as empresas do pagamento desses impostos federais. A medida começa a valer no dia 1º de junho. Para este economista, o fim das duas taxas para o transporte coletivo pode ter impacto positivo sobre o custo de vida. A redução, o alívio tributário com a desoneração da COFINS e do PIS vai possibilitar que o impacto decorrente do aumento das tarifas seja muito menor. Consequentemente, impacte muito menos a inflação do que impactaria se não houvesse essa desoneração.